Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa esperando contigo Acredita nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão tão perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre está Tua família As coisas Muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz te espera Pra te amar Não, não deixe Que a fraqueza tire E a tua visão Que um desejo engana o teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te ampar Pra te acolher e te amar Pra te acolher e te amar Que a fi acolher e te amar Tua família Não, não deixe que a fraqueza tire a tua visão Que um desejo engana o teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amarrar Mas não há nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Tua família Nossa Nossas Nossas Tua família Tua família E entende que os melhores